Nós dois se encontra fogo na marijuana, a Prodite ela é a deusa do tesão Final de semana, chega um toque dos amigos confirmando cor de barro lá, bailão Sereia, que temperamento forte, mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia, cuidado com a onda, o tubarão vai te pegar Não perde o foco das suas responsabilidades, mas em matéria de sexo ela tem habilidade Cê sabe bem quem são os seus amigos de verdade, então vamo fuder gostoso sem forçar a intimidade Você é ator meu no final de semana, escolhe que arrapa por seus holandras O barão morde se andar na prancha, voa com o noivinho da racha A mãe de frente, essa bunda enorme só cabe na minha frente Ver você dançar com esses otários me ofendem Faz eu me lembrar daquele vídeo que eu tô mandando na DM Dançando que meu filho era o peste, fudendo gostoso segurando minha corrente Baby tá ligado, pô, eu não nasci no leme Vem de São Gonçalo, onde o crime não creme Bato a chá que me engana, vem se fazendo de santa Eu sei que tu é malandra, gosta de fuder na onda Nós dois se encontra fogo na mar e o Ana Afrodite, ela é a deusa do tesão Final de semana, chega um toque dos amigos confirmando que hoje vai rolar bailão Sereia, que temperamento forte, mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia, cuidado com a onda, o tubarão vai te pegar Olho de cegana, oblíqua, dissimulada Olho de quem percebe tudo, tudo, sem dizer nada Ela me falou que eu sou escorpiana Pelo amor de Deus, você pega a rentinha e se ama Me falou chamando, você tá fazendo drama Deixa a porta aberta que tu volta pra minha cama Sereia, te encontrei na areia Fumando no posto nove, três e meia Eu me divangou, pô, pô, fazia meu pé de, meu pé de meia Nosso amor é chave de cadeia A novidade vem da zona oeste da cidade Sufou no centro, a Santa Cruz, o trem sagacidade Ela é linda, mas não tem nome na bolsa dela Se desqueira o telefone, bold e maquiagem Me beija na boca, sua louca sereia Me sendeia, te leio sem tirar sua roupa Te vejo em cores de Almodóvar Ela muda na lua cheia Cai no canto a game over Dama da meia, noite meia Nós dois se encontra fogo na mariuana Afrodite, ela é a deusa do tesão Final de semana, chega um toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Sereia, que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia, cuidado com a onda O tubarão vai te pegar Eu não queria te ligar de madrugada Mas é que você foi embora da minha casa Deixou minha mente aqui confusa Filha da puta, rasgou minha blusa Acreditei nessas coisinhas de momento Já tava começando a ver o casamento Isso mudou meu pensamento Vê que tu virou puta com o tempo Essa pireia quer suiter comigo Ocasião que faz o bandido Pareceria no meu carro, bicho Feita minha tropa, vai ficar com de dor Essa pireia quer suiter comigo Ocasião que faz o bandido Pareceria no meu carro, bicho Feita minha tropa, vai ficar com de dor Nós dois se encontra fogo na marihuana Afrodite, ela é a deusa do tesão Final de semana Chega um toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Sereia, que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia, cuidado com a onda O tubarão vai te pegar Tchau